Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? A partir de agora você vai conferir algumas novidades sobre os próximos capítulos da novela Ouro Verde, exibida pela Banji. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da novela, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Aproveita também e deixe o seu like. Para mais novidades sobre a trama, acesse nosso site, o link está aqui na descrição. Vamos lá? No capítulo 211, segunda-feira, 16 de março, José recusa-se a dar mais tempo a Catarina para acabar com Tomás e ela termina tudo quando o namorado lhe liga. Bia diz a Miguel que não acredita nele e quando Jorge a vai chamar, ela fala-lhe da acusação do pai, mas Jorge garante nada ter a ver com o rapto dos gêmeos. Mônica e José estão preocupados com a possibilidade da acusação de Miguel ser verdadeira. Tomás fica arrasado por Catarina acabar tudo. Tiago consola Catarina. Se você quiser ficar por dentro de todas as novidades da novela, basta você se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações. Aproveita também e deixe o seu like. Para mais novidades sobre a trama, acesse nosso site, o link está aqui na descrição.